E como é que tá as produções, pai? Album novo vai sair? Qual que é a vida? Album novo pro Gabriel, mano. Então você tá produzindo, então? Então, mano, meu artista aqui de uma cota já, tá ligado? Que eu pego pra agregar mesmo a... Tá ligado, moleque? Que eu gosto de... De Melidu, cara. Melidu, que aí tá aí comigo, tá ligado? Pô, não tem nem o que falar desse moleque aqui, mano. Tem álbum novo pra sair aí mês que vem, certo? PCN Gabriel, como vocês já conhecem, com certeza. PCN Gabriel. Qual o nome do álbum, pai? Meia, 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 fuck de hoje. Não, esse é outro, esse é outro. Esse aí é outro, pô. O nosso é... O nosso é o... O nosso não tem nome, essa que é a visão aí. Aí, vamos fazer agora, então. Vamos fazer agora, então. O nome do álbum agora. Demônio Capeto. Demônio Capeto. Pô, pai, tem muito. Puta merda, velho. E esse tabaco aí, papai? Pô, isso aqui é... Amsterdã. É tabaco, é tabaco. Não, é tabaco. É aquela parada lá. Isso aí. De Minas, tá ligado? Ah, paieiro. 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 Caralho. Paieirão. Paieiro. Paieiro. Paieiro.